Olá! Hora da dica de turismo no Japão. Confira locais na província de Saitama para apreciar a beleza das folhas de outono. Apreciar as folhas de outono é uma atividade popular no Japão há séculos. A frente Koyou move-se lentamente para o sul, a partir de Hokkaido, até chegar na área central e ao sul do arquipélago, até o final de novembro. Nakatsukyu, melhor período, final do mês de outubro e início do mês de novembro. Urayama Danchuen, melhor período, em meados do mês de novembro. Chichibu Musi Park no Itiyou, melhor período, final do mês de outubro, ao início do mês de novembro. Torikanoon, melhor período, em meados do mês de novembro. Togukuen, melhor período, ao final do mês de novembro. Arimakeikoku, melhor período, final do mês de outubro, a meados do mês de novembro. Kamakitaku, melhor período, meados de novembro, ao início do mês de dezembro. Kuroyama Asanta Kei, melhor período, ao final de novembro. Kokuei Musashiki Uryou Shinlin Kuen, melhor período, ao final de novembro. Ranzan Kei Koku, melhor período, meados de novembro, ao início do mês de dezembro. Nagator, melhor período, de 1º a 30 de novembro. Jomini Kuen, melhor período, ao final do mês de novembro. Gostou dessa dica? Para mais dicas de passeios como esta, Inscreva-se no canal do portal Mie no Youtube. Até a próxima!